Entre os anos de 2005 e 2008, Fernando já respondeu por quatro secretarias, uma de cada vez, substituindo antigos secretários. Atualmente, ele é secretário de governo e atua como secretário interino de planejamento e desenvolvimento econômico e gestão e recursos humanos. As atribuições que o secretário de governo tem é dar esse assessoramento direto ao gabinete do prefeito. Essa é a primeira delas. Tem também como atribuição fazer o elo de ligação entre todos os outros secretários, todas as outras pastas, de forma a trabalharmos em conjunto e em prol de uma determinação que venha do gabinete do prefeito. E ainda, fazer a ligação com os vereadores, que é muito importante, fazer esse contraponto junto à Câmara dos Vereadores, para que as ações sejam concomitantemente trabalhadas a favor da população. Com relação à secretaria de planejamento e desenvolvimento econômico, como o próprio nome diz, ela tem que planejar as ações para fazer com que a cidade venha se desenvolver de forma mais adequada. Desenvolvimento econômico significa levar até aqueles empresários e receber desses empresários as suas demandas. Então, nós temos várias ações nessa área. A secretaria de recursos humanos, ela, como diz o nome, é voltada para os recursos humanos, ou seja, para o servidor público. Mas ela também é uma secretaria de gestão, comparável à gestão que a secretaria de governo faz, quer seja, gerir todos os funcionamentos das outras secretarias, até na questão de material, material de escritório, etc. Então, toda a gestão é feita pelo recurso humano em gestão. Nesse primeiro momento, à frente das secretarias, Fernando já tem algumas ações definidas. A secretaria de governo, ela tem como uma das finalidades fazer essa ligação entre as secretarias. Então, as ações que são das secretarias também perpassam aqui pelo governo para que a gente possa ajudá-los, auxiliar-los e formatar isso daí. Na secretaria de planejamento, a intenção e pretendemos fazer isso o mais rápido possível, dar um melhor atendimento a que se trata de projeto, análise de projeto, que são vinculados à secretaria, de forma a dar ao empresário uma resposta mais rápida para suas anseios, suas necessidades. Dentro da secretaria de recursos humanos, como é o próprio nome disso, é recursos humanos. Mas nós temos como projeto humanizar essa secretaria e não ficar simplesmente uma secretaria de pagamento de pessoal, não é isso. É o atendimento mesmo ao servidor, verificar as necessidades do servidor. E para isso nós vamos então implantar lá a secretaria de recursos humanos e gestão, um atendimento diferenciado para o servidor público. O secretário também explica a situação das três pastas, destacando que nenhuma delas será extinta. Eu não estou designado apenas como secretário de governo e respondendo temporariamente pelas outras secretarias. As outras secretarias de gestão e recurso humano, de planejamento e desenvolvimento, vão continuar existindo e eu serei o secretário interino destas secretarias. Elas não estão sendo desmembradas e unidas a uma só secretaria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.